Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Muita disfarçada lindana, responde o mal de dor Muita disfarçada lindana, responde o mal de dor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Muita disfarçada lindana, responde o mal de dor Muita disfarçada lindana, responde o mal de dor Muita disfarçada lindana, responde o mal de dor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Canavie, canavie, corta a cana pro feitor Canabie, canabie, porta-cana, profeito Meu pirimau, você é fenomenal Meu pirimau, você é fenomenal Meu pirimau, você é fenomenal Meu pirimau, isso vem de uma joia É capaz de morrer, é raiva, é fechada Ele na rola, ouve o teu chefe de anjo Qualquer dia do erro que a chuva eu vou Meu pirimau, isso vem de uma joia Meu pirimau, você é fenomenal Meu pirimau, isso vem de uma joia Meu pirimau, você é fenomenal Meu pirimau, você é fenomenal Bom, eu não posso perguntar agora a coisinha que vou começar Porque eu quero colocar os números Então, seria mais um corrente E eu sou um corrente Então, eu queria que vence alguém no meu lugar Então, eu posso? Vamos lá A gente vai passando por um momento de nossa vida Eu, por exemplo Eu tenho que falar, eu tenho que deixar essa criança uma vergonha Porque, pô O peitinho compõe dentro de tudo Passou uma flor e ele compõe uma coisa Então, e é difícil compor Tem gente aí que fica forçando A gente que não é por, cara E não dá Vou te falar Você tem que esperar acontecer alguma coisa Para você aprender Acho que eles também pensam assim Acho que a gente fica nada forçado Mas, quem não é por, nada forçado é bom Então, né Você fica nada forçado na música Não fica legal E aí a gente vai passando umas coisas assim A gente falece na nossa vida Na nossa família E aí tem uma música que foi me perturbando, cara Eu escutei com uma mulher E eu acho que essa música é interessante A gente vai cantar agora E ela não é boa Acho que poucas pessoas juntaram Mas vocês vão baixar a ela Ok, eu quero que eu saiba aqui Para quem é uma mulher Vamos descansar quando eu ia voltar Vamos levantar E aí E aí E aí E aí E aí Quando vieram me avisar E o canto de capoeira Parte para a boca vai trocar Preparar 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 O cavalo E o irmão A distância Era tão grande Mas eu tenho Que falar Vou correndo Com o corpo E com o corpo Eu vou falar E aí E a tristeza A tristeza Música E aí, tá me ensinando, camarada E aí, a capoeira E aí, a capoeira, camarada E aí, a capoeira Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Que vive o capoeira Na pé como é Na pé como é Na pé como é Merimbal vai te levar Nessa jornada Mas tenha pé Mas tenha pé Hoje a vida Vem pra chegar Mas chega Seja capoeira Pra levantar A vida não chegou A sua hora Mas tenha pé Que o dia vai chegar Foi a vida A vida é assim mesmo, camarada Foi a vida A vida é assim mesmo, camarada Foi a vida Perimbal vai te levar Nessa jornada Mas tenha pé Mas tenha pé Mas tenha pé A vida é assim mesmo, camarada É Ela que dá Ela que tira A vida sabe quem é de verdade A vida sabe quem é de mentira Foi a vida Foi a vida A vida é assim mesmo, camarada E como é E como é E como é E como é Perimbal vai te levar Nessa jornada Mas tenha pé Mas tenha pé Mas tenha pé É isso Boa noite 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 Então, tem uma música que o mestre fala e canta na música da Sinatra, o que eu lembro? Então, eu quero mostrar como que canta ela é diferente para gravar aí. Você lembra, né, o mestre? Não só o couro dela, só o que você puxa. Chama a dona senhora na casa grande. 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 Refúbio e lavanda é o cheiro do lençol. O negro de luanda cortando a cana debaixo do sol. Ei, dona senhora... Chama a dona senhora na casa grande. Chama a dona senhora na casa grande. Eu vou mostrar como que eu entendi a música, como que eu vesti ela de forma diferente. Vou cantar essa música. Ela não vai perder o formato, mas eu vou colocar as minhas facilidades dentro da música. Vem cá, por favor. Eu vou mostrar como que eu não sei o que eu estou. Chama a dona senhora na casa grande. Chama a dona senhora, casa grande 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 Se chama a dona senhora a casa grande Se chama a dona senhora a casa grande Vem ver com o índio a verra Enche o lençol Vem ver com o rio do anda Fica com o cano em baixo do sol Se chama a dona senhora a casa grande grande. Chama a dona senhora, casa 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 grande. Chama a dona senhora. 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 Ch Começou a afastar da capoeira E foi que eu fiz uma boa coisa Aí, volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Você volta, Dendê Volta, Dendê, você tem que jogar Volta, Dendê, essa roda Volta, Dendê, no toque do final Aí, volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Você volta, Dendê O menino, volta, torcando bem a ver Olha, volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Aí, volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Você volta, Dendê Você volta, Dendê Você volta, Dendê Eu sou o menino, chefe Que lhe chapa, vamos lá Isso é Dendê Antes da capoeira Aê, aê Volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Volta, Dendê, que eu quero ver Você volta, Dendê Esse é o menino que faz meu corpo a inspirar Que não tem explicação O menino, o menino, o menino, o menino, o menino É, lala, é, lala, é, lala, é, lala, é, lala, ele. Música 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 vou voltar aqui, tá? Então, o mais antigo é o mestrando a parte na bióloga, por favor, mestrado. Bom, é muito habitual que a gente aprenda o interesse religioso da casa de darem aos alunos a condição de improvisar, de ter respostas prontas nos momentos ainda que difíceis, de alguma maneira, participar, interagir com respostas. Então, prestem atenção. Para quem é novo, eu acho que vou cantar uma ladainha que muitos de vocês não conhecem. Diferente das ladainhas habituais, é uma ladainha composta pro mestre com a briga verde, aluno de mestre pastinho. E ela exige que o cantador tenha conhecimento do que é igual, porque o cantador pede algumas coisas durante a aula da vida. Todos nós já sabemos que é o Angola, e é exclusivamente a voz do cantador e os instrumentos sem palma. Havendo outro junto, se vocês quiserem, auxilie-se em palma, até que a gente volta pra Angola de novo, e voltando pra Angola de novo, sou só eu, roupa e os instrumentos. Por favor, mestrado, com uma boa 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 vingolente. O giro da banha, todo mundo quer ver se eu quero. Música 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 Que viva meu Deus E a Capuíra, Camará